Esse vai para o Espírito Santo, nossos amigos da Expresso Serrano, cota 093, está aqui ó, Odival, Juliano, parabéns, dá um close aí, dá um close, cota 93, e a gente ficou assim, meio assim, sem saber o que tinha acontecido, até cair a ficha, vamos dizer assim. Hoje é um dia de bastante alegria para a gente, já que estamos entregando mais uma máquina Dreamline para uma das maiores empresas aqui do Espírito Santo, nossa parceira da Scania, parceira do consórcio Scania e parceira da Avenac. E eu me sinto muito honrado em ser esse elo de ligação entre a Avenac e a Expresso Serrano.